Quando a gente chegou, né, em 2020, a gente chegou, na verdade, para apoiar um projeto que já acontece aqui no país, que já tinha sido, já acontecia, do irmão Walter, né, que é na cidade de Zenitza, então a gente veio para dar um auxílio para ele, ter um tempo com ele lá, auxiliar no projeto que ele tem um trabalho com crianças e também já uma igreja fundamentada ali, né, E aí, nesses dois primeiros anos, a gente serviu ali com ele e a gente, então, teve oportunidade de trabalhar com as crianças do projeto, que é tipo um contraturno escolar e também de servir na igreja ali. Então, nesse processo da chegada, a gente fazia isso e aprendia a língua, né, a gente tinha aulas com uma pessoa local e a gente, então, também aprendia a língua. Mas, assim, é uma língua bem difícil, falando um pouquinho da língua, né, é uma língua bem difícil e a gente ainda continua estudando. Porque a gente, no Brasil, costuma falar que a gente tem pouco contato com línguas também, né, então, a gente acaba ficando muito só no português e, no máximo, um pouco de inglês ou espanhol, mas, então, a gente acaba necessitando, né, um pouco mais de esforço em relação à língua. E a questão da língua, a gente não aprendeu antes, né, a gente acabou não aprendendo, mas eu super indico para quem tem vontade, já tem o desejo de ir para o país, já tem vontade, já sabe, né, onde que Deus quer que você vá, já ir se preparando anteriormente, porque eu acho que, assim, lógico, estando aqui, você escuta a língua todo dia, você vai aprender, mas é interessante quando você estuda um pouco antes. A gente não estudou, a gente estudou um pouquinho, mas foi bem pouco, foi assim, aquele do bom dia, boa tarde, bem simples mesmo, mas eu indicaria, quem sabe, já para onde deseja ir, realmente já poder se dedicar a estudar antes, porque é importante. Falar a língua é uma coisa muito importante, né, a gente precisa comunicar com o povo, né? É verdade, é verdade. É, como eu falei, aqui na região onde a gente está, a gente também não tem muitos estrangeiros, então, as pessoas, elas não falam muito inglês, não falam muito outras línguas, né? Eles falam um pouco, mas é bem pouco, então, a gente tem que se virar na língua deles mesmo, então, e é importante para eles, né, saber que você está se dedicando em falar a língua. Que legal.